Quantos porcento você acha de gordura que ele tava ali? Fiz a bimpedância graças ao Júnior. Júnior, muito obrigado, querido. Júnior foi lá e comprou a tinta. E aí nós fizemos a troca. Ele tá com 32% de BF. Ele é o falso magro. Com quantos quilos? Cara, o peso dele, ele tá em... Eu não lembro se era 109. Ô, Gu, você pegou aqui. Você consegue? O Gu pegou aí os dados, olha ali. 105,5. Ah, não, eu achei que ele era mais pesado. Não, não. Ele tá com 105,5. É. Olha lá, o percentual de gordura dele, 32,2. Tá aí, ó. Essas são as medidas atuais de Danilo Gentili. Ele tem 105,5 de peso. Ele tem 1,92 de altura. Tá com IMC de 28,6. Ele tem 32,2% de BF. 1,06 de relação cintura quadril, ou seja, a relação cintura quadril dele tá fora. E ele tem uma boa TMB, uma taxa de metabolismo basal de quase 12 mil calorias, Julião. É, ele é alto, né? Ele tem uma estrutura ótima. Ele é um Jean aí maior. Cara, é interessante. E eu acho que ele ainda é melhor do que o Jean, sabe por quê? Melhor do que o Jean? Eu vou te falar. A estrutura escapular dele é mais larga. Ele tem uma estrutura escapular larga. O que ele tem, o físico do Danilo, só não é um físico hoje estético, porque é um físico que nunca viu treino. Mas o Danilo é um cara que se ele treinasse estruturalmente falando, ósseo, eu vejo vantagens nele. Porque ele tem uma largura entre os ombros muito boa. Porque olha, a cintura dele é uma cintura totalmente alterada por maus hábitos, mas ele ainda consegue ser mais largo do que uma cintura mais larga. Ele tem a estrutura pra ser atleta mesmo. É. Altura, estrutura. É, a estrutura. E assim, Júlio, ele disse, eu tenho um All Star e um chinelo. Olha aí o All Star dele. E o sapato que eu uso do The Noite é do SBT. Não liga pra isso. Desencanado. Que legal, cara. Não liga pra roupa, não liga pra marca, não liga pra nada disso. Tá vendo, Renato? Cada um tem um jeito. Eu sou tímido ali no Gentili. Vindo do time de Ani Gentili. Bom, o Danilo tá nessa condição física atual. Aí eu lancei um desafio. Gu, pega ali meu... Fica aí, foi aí. Irmão, pega pra mim aqui, por favor, esse amarelinho. Isso, obrigado. Deixa aí. Esse mesmo. Olha o quilão aí. Obrigado, irmão. Julião, chegou. Pessoal... Esse é o real. O Maurício comprou pra simular um quilo de músculo que tá ali e um quilo de gordura. Esse aí simula um quilo de gordura, tá? Ó o volume que ele ocupa. Agora eu vou te falar qual é o desafio, Julião. Hã? É pesado. Fala. Até o dia 15 de dezembro, Danilo tirar... Quantos pães desse aí? Doze placas dessa do corpo, cara. Doze tijolos desse daqui, cara? Doze. Doze. Qual é o nível de dedicação? Aí que é o desafio, porque nós temos a estratégia. Você tem um quilo de músculo só pra gente mostrar aqui pra comparar? Pega ali, ó. Nós temos a estratégia. Nós temos a capacidade técnica. A força de vontade vem dele, né? Ó aqui, ó. Diferença. E... Um detalhe. Nem metade, cara. Propus... Nem metade. Tirar doze placas dessa... E adicionar quantas dessas? De duas a quatro dessa. Nossa. Quatro placas dessa tem um valor na vida de um fisicoturista que cê não tem ideia. Quanto que vale o quilo? Quatro placas dessa são dois anos de off-season e pre-contest sem errar. Caramba. Bom, Julião, e aí o que acontece? Fala. Nós temos a técnica, a estratégia. Sim, claro. Fizemos isso com muitas pessoas. E ele sabe disso. Ele sabe que ele está com os melhores. Mas ele também sabe que ele vai ter que organizar o tempo dele. Que é o maior problema. Esse é o maior desafio.